Sensei Academia. Aprenda a falar japonês com seus animes favoritos de uma maneira fácil e rápida. É só clicar no link na descrição. Na sétima colocação, galera, eu vou trazer uma pra vocês que vai dar uma polêmica muito grande nesse vídeo, galera. Eu sei que muitos vão ficar chateados comigo, mas eu tenho que ser sincero com vocês. Eu sei que vocês colocarem ela na primeira, segunda, no máximo terceira colocação, mas eu coloquei ela na sétima, galera, que vai ser Emilia. Isso mesmo. Ricardo, como que você coloca a Emilia na sétima colocação? Galera, primeira coisa, vou ser sincero pra vocês. Eu nunca fui muito com a cara da Emilia. Eu gosto dela, sim, mas eu não acho que ela seria, sabe, depois do Subaru, ela seria a próxima protagonista. Na minha opinião, ela tá longe disso. A Emilia é uma pessoa muito confusa, bonita, sim. Eu acho ela até mais bonita, sim, se a gente fosse olhar de primeira vista, que é a Ren, né, que eu gosto dela pra caramba. Mas, galera, a Emilia é muito confusa. Diferentemente da Ren, que ela sabe o que ela quer, a gente vê que é a Ren, toda hora ela chega no Subaru, sabe o que ela quer. Emilia não, ela é confusa. Tem vezes que ela gosta do Subaru, tem momento que ela quer distância do Subaru, tem momento que ela quer ser rainha, tem momento que ela quer desistir de tudo. Ela é uma pessoa muito, mas muito confusa. Ricardo, mas ela é assim por causa disso, daquilo? Eu não entendo, galera. Ela teve um passado sofrido, como os outros personagens que eu vou citar também tiveram, mas, galera, nada justifica. Então, eu coloco ela nessa posição porque ela é meio chatinha. Ricardo, você gostaria de ver com o Subaru? Galera, vou ser sincero. Blonde disso. Eu não entendo nem o amor do Subaru por ela. Eu acho que o Subaru tem um amor meio que das pessoas que pisam nele. Ele gosta muito dela porque ela basicamente não quer ele, entre aspas. Ela quer, né? Mas, ao mesmo tempo, ela pisou um pouco mais que as outras meninas, galera. Então, particularmente, eu coloco ela na sétima colocação. E não fica triste comigo, não, mas é o que eu acho. E não fica triste comigo.